Francisco CETES Onde acontecia festa, ela me chamou de canto, chega pro camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, camarote, camarote Francisco CETES E a seis Eu falei bebê, eu tô com uma galinha, que hoje tem 16 minutos, cheio de sabinha Ela me falou, brinca, rei, bebinha, cabalha, caminha, na brinca, na brinca Eu falei bebê, eu tô com uma galinha, que hoje tem 16 minutos, cheio de sabinha Eu vi o caminhão, quando acontecia festa, ela me chamou de canto, chega pro camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote, vê se pode Tchau, tchau